O futebol é mais que apenas um jogo. É uma linguagem universal que une as pessoas do mundo todo. Ele nos ensina o trabalho em equipe, o respeito e o poder da diversidade. E para realmente apreciar esse esporte, precisamos reconhecer que cada torcedor, cada jogador, cada pessoa que trabalha no mundo do futebol merece respeito. Vamos defender os direitos humanos e fazer do futebol uma força poderosa.